Boa noite. Boa noite. Presidente da UAB Mossoró, Emerson Pinheiro, é o nosso entrevistado de hoje. E o governo do estado anuncia estudos para a realização de um grande concurso público. O cenário político está no ar. Segunda-feira, primeiro final de semana do Mossoró Cidade Unida já foi. Manda aí pra gente quais suas impressões do evento. Você foi pra lá, visitou algum polo, assistiu pela TCM? Manda aí pra gente o que você achou desse primeiro final de semana de festa. Mossoró Cidade Unida aí com o funcionamento dos polos. Estação das Artes, Arreado... Estação das Artes, falei certo. Arreado Povo, o Polo Antônio Francisco, a Cidadela. Teve chuva de bala no país de Mossoró. Teve o Festival de Quadrilhas, muita quadrilha de fora também aqui. Então, manda aí pra gente o que você achou, o que você está achando da festa, da organização, de tudo sobre o evento. Hoje a gente vai conversar sobre um outro assunto. Aquela questão polêmica que a gente trouxe aqui na sexta-feira, que teve lá na Câmara Municipal de Mossoró, terminou com a retirada de pauta de três projetos do Executivo. E um deles diz respeito à carreira dos procuradores municipais. A OAB esteve lá na Câmara Municipal, naquele dia daquela grande movimentação, e vai trazer aqui pra gente o que foi que chamou a atenção nesse projeto de lei, que segundo a ordem, precisa de alteração. Você pode mandar sua pergunta para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, através das nossas redes sociais. Temos o nosso Twitter, o nosso Instagram e o WhatsApp 88028979 pra você. Participe. Bom dia. Boa noite, Ivonúvio Praxés. É que tem aquele pessoal que diz, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está na internet, né? Devia ter feito isso pra emendar, né? Pois é. Boa noite, Carol. Boa noite pra você, minha amiga telespectadora. Boa noite pra você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo pra Mossoró e várias cidades que possuem os serviços da TCM. A gente já segue com a informação, viu? Porque nesse final de semana, de muitas festas aqui em Mossoró, Mossoró Cidade Unina, mais uma vez o presidente da Câmara Municipal, o vereador Laurence Amorim, recebeu o senador Stevenson Valentim aqui em Mossoró. Eles circularam pelos polos do evento em suas redes sociais. Laurence disse que tiveram a oportunidade de dialogar com o prefeito Alisson Bezerra sobre projetos e ações pra Mossoró. E que o senador se mostrou muito comprometido e colocou seu mandato à disposição pra envio de recursos pra saúde municipal e outras áreas. A reunião com o prefeito aconteceu antes da visita às festas. E serviu como um momento pra selar a paz entre o prefeito e o senador. No ano passado, por divergências em relação à aplicação de emendas para cirurgias eletivas, Stevenson chegou a representar criminalmente Alisson Bezerra, processo que foi retirado em seguida por ordem da justiça. E aí, fala com o povo, abraça. Essa repercussão que todo político quer, Carol Ribeiro. positiva, né? E agora, alinhado com o prefeito Alisson Bezerra. Completamente, ninguém sabe. É, exatamente. Tá se chegando, né? Aqui em Mossoró. Vem fazendo esse trabalho o Stevenson Valentim, diz que agora é político. Né? Depois de uns anos aí no Senado, agora ele diz que sim, agora ele é político. E tá fazendo as visitas, né? Vem aproveitando esse momento aqui de muita movimentação no Mossoró Cidade Junina pra ir testando sua popularidade, visitando, se mostrando e sendo ciceroneado pelo presidente da Câmara Municipal, Laurence Amorim, pela segunda vez já, né? A primeira vez ali no dia 28 de maio, agora já neste final de semana, na última sexta-feira, nesta visita e inclusive agora com Laurence ali, mediando esse diálogo entre o prefeito Alisson Bezerra e o Stevenson Valentim. Tem apoio pra Mossoró? Tem emenda pra Mossoró? O prefeito disse que recebe e apoia todo mundo que traz emendas pra Mossoró, mas deve ter 2024 por aí também nessa articulação. Vamos agora começar a nossa conversa com o Emerson Pinheiro, presidente da UAB Mossoró, que está aqui com a gente. Olha, na última sexta-feira a gente trouxe aqui pra você aquela retirada de pauta dos três projetos polêmicos. Dois deles dizem respeito diretamente aos servidores gerais ali de várias categorias, o PL 17 e o PL 5.7. O PL 20, de 2023, ele já foi questionado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Naquela movimentação em que os servidores invadiram ali o plenário da Câmara, teve toda aquela movimentação, o presidente Emerson Pinheiro estava lá na Câmara Municipal questionando um outro projeto que também foi retirado da pauta. E agora a gente vai entender por que o PL prejudica os futuros procuradores municipais em três importantes pontos. É o que foi dito. Por que, presidente Emerson Pinheiro, boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite, Vanúvio. Boa noite aos que nos assistem aqui na TCM, no cenário político. Inicialmente, o que nos chamou a atenção foi a ausência de comunicação do projeto de lei à instituição, à OAB. Nós, enquanto instituição, não fomos comunicados desse projeto de lei que cria cargo de procurador, jornada de trabalho e remuneração. Eu tomei conhecimento na quarta-feira, no início da tarde, para metade da quarta-feira, eu tomei conhecimento desse projeto. Eu estava em Parnamirim, eu estava em audiência lá, e um vereador entrou em contato comigo, Pablo Aires, dizendo que tinha chegado um projeto de lei na Câmara Municipal que era relacionado à classe. Aí, eu conversei com ele, eu disse assim que eu já retorno a Mossoró, eu sento e vejo o teor do projeto. Perguntou se eu tinha recebido de alguém, se não recebi. Perguntou se o executivo tinha encaminhado para a subsessão, eu disse que não. E assim, então, logo cheguei aqui em Mossoró, eu já comecei a analisar. E o primeiro ponto que a gente questionou, além da ausência, foi logo em seguida uma pauta que estava marcada pós-feriado para uma sexta-feira. Então, precisaríamos nos debruçarmos de analisar artigo por artigo. De imediato, identificamos dois a três artigos que não beneficiam o procurador, não beneficiam a classe advocatista que, procurado municipal, ele é advogado público. Ele exerce uma função de advocacia pública junto ao município de Mossoró. E, diante da análise que fizemos, a gente entrou em contato, entramos em contato na quinta-feira com o presidente da Câmara, com demais vereadores, para explicar um pouco da matéria, porque, feriado, e no dia seguinte, na sexta-feira, essa sessão é extraordinária. E o pleito inicial era justamente para retirar de pauta, porque o AB precisa analisar artigo por artigo e apontar sugestões que possam melhorar no texto da lei. Não que o texto da lei seja ruim, não de forma alguma, mas o que puder melhorar e esclarecer em benefício da classe, assim a gente fez. Então, fomos para essa sessão, conversamos com vereadores, tanto da bancada governista, como da bancada de oposição, conversamos com o presidente da Câmara, conversamos com o líder da bancada governista, também conversamos com o procurador do município Raul. E, diante da situação lá fática e dos acontecimentos, aí achou-se por bem retirar de pauta, até mesmo para o AB ter um tempo a mais. Tanto que eu me comprometi, no final de semana, analisar, e o que tiver de ser feito, de sugestões, nós faríamos para entregar hoje, muito cedo. Tanto que ontem, eu e mais alguns colegas conselheiros e colegas advogados, fomos para o AB às 16 horas da tarde e finalizamos as sugestões modificativas, supressivas e aditivas, às 10 horas da noite. Então, foi um trabalho a várias mãos para chegarmos hoje e apresentar umas devidas sugestões para o procurador do município. Antes de falar das sugestões, ou mesmo se quiser citar, que pontos vocês observaram que precisava de ser modificado e de ser atualizado? Primeiramente, a questão da advocacia privada. O procurador público, o procurador municipal, ele só não pode exercer a advocacia privada se ele for o procurador geral. Então, o procurador geral, ele tem o que a gente chama de incompatibilidade de exercer a função. Não, porque ele fica, digamos assim, exclusivo para exercer as demandas do poder público. O dos demais procuradores, ele tem impedimento. E o impedimento se dá no seguinte sentido, de que se o advogado, o procurador do município, ele pode exercer a advocacia privada, desde que não seja contra a fazenda que o Raimuneri. Então, o procurador do município de Mossoró, que não seja o procurador geral, ele pode exercer a advocacia privada, desde que não seja contra o município de Mossoró. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto foi com relação à jornada de trabalho. Porque um artigo, se não me falha a memória agora, o artigo 55, que proibiria a questão da advocacia privada, ele estava ligado conjuntamente, se não me falha a memória, o artigo 64. E fala da jornada de trabalho. Então, como é que você pode exercer a advocacia privada se você ter uma jornada de trabalho de 8 horas diária e 40 horas semanais? É humanamente impossível isso. Então, esse era o outro ponto que, de imediato, na quinta-feira, quando analisamos superficialmente, identificamos esses dois pontos de imediato. Vamos, então, fazer um intervalo. E aí, no próximo bloco, nós vamos conversar sobre as sugestões que foram dadas pela OAB para a alteração no projeto de lei. Daqui a pouquinho, a gente volta. Continuando o nosso cenário político desta segunda-feira, hoje nós estamos conversando com o doutor Emerson Pinheiro, ele que é presidente da OAB Mossoró. Você pode mandar sua pergunta através das nossas redes sociais. Temos nosso Twitter aí disponível, nosso Instagram, e também o WhatsApp, 8802-8979. Já tem gente participando aqui pelo Instagram. Então, entra também, segue a gente e participe. Nesta segunda-feira, pós Mossoró Cidade Junina, está descansado? Aproveitou muito a festa? É, Carol Ribeiro. A gente, no final de semana, tirou para descansar, né? Ah, sim. Não fui. Você tem ido para o Arraia do Povo. Não, necessariamente, acompanhei de longe pela cobertura da TCM, mas eu aposto que você foi e se divertiu bastante. Não fui para a festa, Bruno. Já pensou? Olha como eu estou. Fui correr. A corrida do Mossoró Cidade Junina, para não dizer que eu não participei. Pronto. Pronto. Mas, para o final de semana, eu trago minhas impressões das festas. Prometo. Ela não diz, porque ela tem a humildade da atleta de ponta, mas ela tirou em terceiro lugar, viu? Numa elite aqui de Mossoró e de atletas internacionais, ela foi em terceiro, viu? Internacionais. Então, a grande corredora, Carol Ribeiro, que, no final de semana, subiu ao pódio aqui da corrida do MCJ. Eita. Por isso que ela não foi para a Farra, porque estava descansando também. Pois é, não aguentava, não. Mas, estou chamando o Vanuvo para ir também. Eu ouvi dizer que ele está treinando, viu, gente? Tem gente entregando que encontra ele pela rua aí e parece estar treinando escondido. Estamos organizando aí. A gente depois vai trazer aqui as peripécias dos apresentadores. Fazer um... Fazer uma atividade física. Um programa sem camisa, de shortinho, para mostrar os músicos. Sim, aí você já está... Calma, brigadinho. Aí você não vai levar para o caminho. Mas, calma, calma. É isso, gente. A gente já tem depoimento, inclusive, de pessoas que acompanharam as festividades nesse final de semana. Daqui a pouquinho, a gente traz. Tem até pergunta aqui para o nosso convidado do dia sobre o assunto. Agora tem notícia. O programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo federal, o Desenrola Brasil, tem efeitos imediatos, através de uma medida provisória que institui o programa. Economistas acreditam que a ideia pode auxiliar a parcela mais endividada da população. O Desenrola Brasil pretende juntar devedores e credores a fim de que a dívida possa ser renegociada e a situação de inadimplência encerrada. Serão duas faixas. Pessoas que ganham até dois salários mínimos e pessoas inscritas no Cadastro Único do governo federal que ficaram negativadas até 31 de dezembro de 2022. O valor para negociação no limite é de 5 mil reais. O pagamento poderá ser avisto ou parcelado em até 60 meses com descontos e juros mais baixos. Para esse economista, o programa que tem como objetivo atender a população com menor faixa de renda é oportuno, pois essa foi a parcela mais atingida pela crise econômica. A metodologia está atingindo justamente o público mais vulnerável, aquele que está desempregado, aquele que tem dificuldades de crédito e a economia não volta a ter tração se não tiver consumo. Então, a estratégia do governo é muito correta no sentido de tentar limpar o nome das pessoas para que elas voltem ao consumo e o consumo comece a fazer a economia funcionar de maneira para que o crescimento volte a acontecer no país. Para quem pensa em renegociar dívidas, é fundamental estabelecer prioridades e sair da negativação. Por isso, é preciso cuidado para tentar equilibrar o orçamento, mesmo após aderir ao programa. É o que a gente coloca sempre. Por mais que a gente saiba que cair no endividamento não é uma escolha ou não é uma questão que as pessoas querem, geralmente são armadilhas que caem dentro de uma restrição orçamentária de renda, mas a ideia sempre é a gente dizer que manter sempre a questão da prudência, a questão de compra o necessário, fazer uma relação, escrever numa planilha ou num caderno o que precisa comprar, evitar comprar em excesso por impulso, o que não precisa. É muito mais nesse sentido mesmo, de tentar fazer com que as pessoas tenham consciência financeira de que se gastar mais do que ganham, vão entrar numa situação de incômodo, de uma loja de restrição, como está sendo de endividamento. Então, é manter prudência, é manter o controle, registrar tudo e colocar tudo dentro do que ganha durante o mês ou durante o ano. Dadas as dicas aí, então, nessa questão de desendividamento, viu, Vunu? Tem muita gente nessa situação, precisando de um programa assim, realmente, e se organizar nas contas. É, Carol, é algo que a gente sempre vê nos programas eleitorais, né? Chama a atenção, a busca por melhorar a vida de quem está nesta condição de endividamento. Então, a gente realmente torce para que isso possa ser revertido para quem precisa. A gente viu promessas nesse sentido nas eleições do ano passado, nas eleições de 2018, nas eleições anteriores, todas tinham algum tipo de promessa referente a este propósito. Então, a gente realmente torce para que isso aconteça. Vamos continuar, então, nossa conversa com o presidente da OAB, Mossoró, que está aqui com a gente. A gente falava no bloco anterior sobre os pontos questionados pela ordem. Um, a questão da proibição de exercer a advocacia privada. Outro ponto tem a ver com a jornada de trabalho determinada lá na lei. Diferencia os que devem entrar para o concurso público dos que já exercem o cargo hoje em dia? O que é que tem a lei naquele projeto? Diferencia, sim. Hoje, em vigor, está a lei complementar 17 de 2007. É a lei que criou a procuradoria. E os procuradores atuais, eles têm cargo horário de 6 horas diárias e 30 semanais. Os procuradores que ingressarão no próximo concurso, eles terão uma jornada diária de 8 horas e 40 horas semanais. Então, quem for entrar a partir do concurso vindouro, cumprirá essa jornada de 40 horas semanais. Os que já estão lá, os procuradores efetivos, digamos assim, atuais, continuam com a mesma jornada de trabalho. Atualmente, 6 horas e 30 horas semanais. Então, gera uma diferenciação entre os efetivos hoje com os que virão ingressar através do concurso público que está por vir. E, dentre nesse ponto, foi que a gente fez a sugestão que a carga horária fosse de 6 horas diárias e 30 semanais, também tendo em vista que, se há a possibilidade de exercer a advocacia privada, não teria como o exercimento dessa advocacia numa carga horária de 8 horas e 40 semanais. É humanamente possível. Se você está à disposição 8 horas diária do município, como e onde você vai conseguir exercer a advocacia privada? Não tem como. Porque a advocacia privada demanda peticionamento, estudo, demanda atender cliente, demanda audiência, recurso. Então, você não tem o tempo necessário para realmente exercer a sua advocacia privada, digamos assim. E, para passar isso, o próprio procurador do município não demanda necessariamente estar dentro do próprio ambiente de trabalho. Ele não precisa estar lá. Ele não atende, digamos assim, a demanda dia a dia dos servidores públicos. Cumprir prazo, elaborar parência opinativo, participar da audiência. Então, não tem aquela vincularidade direta que permaneça ali dentro do próprio ambiente de trabalho. É pra bater ponto? É, com certeza. Mas não há necessariamente você estar lá restrito ao ambiente de trabalho pra poder advogar. É pra poder exercer a função pública. Então, por isso, a gente também entrou nessa temática de sugerir ao ente público que seja feita essa autorização para 6 horas diárias e 30 semanais. Uma outra proposta de vocês, ou uma outra análise, na verdade, que aconteceu por parte do AB foi sobre a remuneração. Como estava na proposta e qual é a nova sugestão? Isso. Na proposta, está uma remuneração aproximadamente de 8.411, 450, mais ou menos nessa faixa. Só que a tabela do AB é atualizada anualmente e lá consta um tópico específico, um anexo específico de advocacia para prefeituras municipais e para a Câmara de Vereadores. E lá tem o coeficiente que embasa o valor da remuneração. E esse coeficiente é calculado com base no FPM municipal. O FPM, o coeficiente do município de Mossoró é 4.0. A nossa tabela do AB, ela vai até acima de 2.0. E o município, tendo em vista que o coeficiente é 4.0, por quê? Porque está acima de 156 mil habitantes, a remuneração que consta na tabela vai para cima de 22 mil reais. É algo exorbitante? Não, não acho que seja algo exorbitante o valor da remuneração de um procurador, porque o trabalho é muito grande, as demandas são muito grandes. Eu digo isso porque eu já fui procurador do município e verifico, trabalhei lá, atuando na pasta de fiscal e também na trabalhista, a gente tem prazos praticamente de prazos de mil ao mês. Então, você demanda muito trabalho. Então, você tem que ser bem remunerado pelo seu trabalho. Estar fora da realidade do município de Mossoró fazer um pagamento de uma remuneração dessa de 21 mil, 22 mil, eu confesso que eu não sei porque eu não sou o gestor público, não tenho acesso ao orçamento, acesso às contas diárias, às receitas diárias do município de Mossoró. Eu não sou, a falar grosso modo, não sou eu que tenho a chave do cofre. Mas aí, o que a gente questionou foi justamente essa remuneração que tem que estar, pelo menos, compatível com a nossa tabela. Mas o salário inicial? O salário inicial, sim. O salário inicial, apesar de quê? Do salário inicial, hoje, pela lei, ser 8.411, 420, eu não me recordo bem especificamente, mas tem algumas previsões que se você já entrar, isso é um dos benefícios, da forma que está hoje, se você já entrar com o mestrado, você já aumenta, já tem um plus a mais nesse salário base. Flandingados. Se tiver um doutorado, exatamente, já entra, você não tem aquela graduação linear. Você entrou hoje, se for provado hoje, se você tiver um mestrado, você já não tem mais essa remuneração de 8.400, você já tem um plus a mais. Mas o nosso questionamento é porque está um pouco distoante do que prevê a nossa tabela. E aí a sugestão foi de que seja obedecida a tabela, não nos modos conforme está lá, mas que seja aberta a negociação, de que puder melhorar, que seja melhorado. Eu sei que temos o procurador do município de Natal, ele tem um salário inicial de 21 mil, 22 mil reais, porque também o coeficiente dele é acima de 4.0. Então vai aumentar nisso daí. A gente quer só sugerir, nós sugerimos, com base de poder ser aberto a uma negociação, aberto a um diálogo, para ver o que pode melhorar em referência à remuneração. Eu estava vendo, inclusive, nessa lei, que hoje a remuneração do secretário municipal está em 11.775. Isso. Que é o mesmo salário do procurador. Procurador hoje do município, procurador geral, é 11.775, como se fosse um secretário. Como se fosse um secretário. Se fosse para pagar, conforme a tabela, seria 21 mil reais. Isso. Mas você acredita que vai chegar esse valor? Não, dificilmente. Dificilmente chega. A questão do procurador geral é que ele fica como cargo de secretário. Isso ele equiparava ao secretário. Mas se o procurador geral fosse procurador de carreira, aí ele optaria pela remuneração que fosse, digamos assim, mais confortável para ele. Se ele tivesse uma remuneração, a grosso modo, em torno de 18 mil reais, e o salário desse secretário fosse 11 mil, ele optaria pelo, logicamente, pelo salário de procurador. Mas como o procurador geral não é o procurador de carreira, é um cargo comissionado, aí ele tem a remuneração desse secretário. E em relação à reunião que aconteceu hoje para essas sugestões? Onde foi que aconteceu e a quem essas sugestões foram apresentadas? Pronto. Tivemos a reunião hoje com o procurador geral do município, Raul Santos, e a procuradora de junta, Alessandra. E na oportunidade, protocolamos as sugestões que a OAB se debruçou na noite de ontem. E aí, dentre elas, como eu já falei, foi a da jornada de trabalho, o poder de exercimento da advocacia privada. Tratamos sobre a remuneração. Com relação à remuneração, o procurador geral do município, Raul Santos, ele foi, bem já, muito claro que nessa parte não teria como, digamos assim, dar um apoio total à instituição, porque não dependia dele. Mas nos outros topos, se demonstrou muito favorável, se demonstrou muito consciente realmente que haveria no projeto de lei pontos a ser melhorados e que esses nossos pontos estavam de acordo com esses ajustes que possivelmente possam ser feitos. Afirmou com certeza e veemência que iria ser aceito? Não. Mas se mostrou muito simpático. Fomos muito bem atendidos, diga-se de passagem. E ele, mais uma vez, se mostrou muito simpático que ia levar o projeto para o Executivo e o projeto vai também para a Câmara, que aí é a própria Câmara, os vereadores, é que vão dizer se acatam nossas sugestões ou não, se acatam nossas sugestões de emenda modificativa ou não. Vamos então fazer mais um intervalo e no próximo bloco a gente vai continuar a nossa conversa com o doutor Hermeson Pinheiro, presidente da OAB Mossoró. Continuamos o cenário político hoje aqui com a OAB Mossoró, o presidente Hermeson Pinheiro está conversando com a gente sobre o PL20 de 2023, um dos três projetos que foram retirados de pauta na última sexta-feira na Câmara Municipal por questionamentos da entidade. Um daqueles projetos ali que estavam no meio de toda aquela polêmica que aconteceu na sexta-feira, com a presença dos servidores ali, ocupando todo o plenário, galerias da Câmara Municipal de Mossoró. Essa semana deve continuar a discussão em relação aos projetos. Hoje a OAB já teve reunião com a prefeitura, apresentando aí sugestões de alterações e é sobre isso que a gente está conversando. Participe do programa de hoje. Hoje é dia 12, dia dos namorados, mas também é véspera do dia de Santo Antônio, é dia de fazer fogueira. Já tem as fogueiras aí, truando, nos bairros aqui de Mossoró. Aqui na TCM a gente sente, ali perto da saída, já o cheiro de fumaça, porque pelos arredores aqui deve ter alguma fogueira, né, Vunuvi? E aí a gente tem a questão também dos fogos no dia de hoje. Já vou abrir um parênteses antes de falar dos fogos, que hoje é dia de fazer também aquelas simpatias para o Santo Antônio, viu? Procura aí no Google a sua simpatia para você fazer. Agora, do nada é achar uma bananeira, que eu sei que tem uma com bananeira, tem outra com fogueira, né? Agora, tá bom, eu não vou fazer não, Vunuvi, tô bem. Mais fácil é o Santinho, né, de cabeça para baixo, num copo d'água. E funciona, será? Eu acho que não, mas vai que, né? Sim, tá dizendo que Gledson Lopes fez hoje de tarde, os meninos aqui. Não entre no clima, no programa pronto, tá aí, você já pode até assistir, reassistir. O problema é porque ele faz toda tarde, né? E não é, tem que ser no dia, né? Não é durante o ano todo, é só nessa véspera de Santo Antônio. Aí se queima com o Santo, né? O Santo disse, não, tá desesperado demais, tem que esperar o dia certo. Mas tá bom, tá aí, os meninos que estão dizendo, viu, Gledson, não sou eu não. Olha, e a gente falando dessa questão do dia de hoje, e vai chegar aí São João, que é o dia que as pessoas realmente fazem mais fogueiras, e soltam fogos, tem a participação da Claudiane Alves aqui. Ela disse que no Largo do Memorial há um ponto da inclusão, com simulador de ruído, para que as pessoas saibam como se sente alguém com hipersensibilidade auditiva, como autistas, por exemplo. Sabemos que aqui em Mossoró há uma lei de autoria do vereador Tony Fernandes, que veda a soltura de fogos ruidosos, com previsão de multa. E aí ela pergunta se o programa sabe informar quais medidas a prefeitura tomou efetivamente na aplicação dessa legislação. Sabe de alguma pessoa, estabelecimento multado por desrespeitar tal lei, até quando pessoas e animais continuarão a sofrer com esse problema? Falta de consciência, né, Vunuvo? A gente vem falando aqui sobre isso. Existe a regulamentação. Agora, essa fiscalização é muito difícil, Vunuvo. Ela é muito difícil, mas uma orientação da própria prefeitura é gravar vídeos, né? Gravar vídeos e encaminhar aí para a guarda municipal, para a própria ouvidoria do município. É preciso se criar provas, né, para que o município possa, de fato, multar estas pessoas que soltam fogos. Como a gente viu na semana passada, a igreja católica soltou ali vários fogos. Não sei como é que vai ser o procedimento da prefeitura. Se vai multar aí a igreja. Mas que eu até percebi, Carol, em comparação a outros anos que a gente era apresentando aqui o cenário político, escutando os rojões, os fogos muito altos. Houve uma redução considerada. Por toda a Moçoró. E agora a gente escuta vez por outra. Então, aqueles ainda que têm essa ânsia de soltar um foguetão, ainda soltam, mas a gente percebe que diminuiu drasticamente. Que bom, pelo menos isso, né? Mas fiquemos de olho e vamos denunciar. Então, olha, tem uma notícia que movimentou muito as redes sociais hoje, que nesta segunda-feira o secretário de Estado da Administração do Rio Grande do Norte, Pedro Lopes, usou o seu Twitter para anunciar concurso público do governo do Estado. Segundo ele, a gestão estadual buscou o Ministério Público de Contas para autorização de grande concurso público, assim ele chamou, para quase todos os órgãos. A necessidade é de 14 mil novos servidores, segundo o secretário. Pedro Lopes informou que os quadros da gestão estadual têm atualmente menos 21 mil servidores em relação a 2010 e a maioria já está prestes a se aposentar. O titular da pasta da administração do Estado diz ainda que o governo não tem capacidade financeira para incorporar esse volume e apresentou ao Ministério Público de Contas estudo econômico para prover parte da necessidade em 2024 e 2025. Uma nova rodada de conversa vai acontecer no dia 3 de julho. Vamos ver, então, se vai sair. Diz que quer fazer concurso, 14 mil vagas, mas não tem dinheiro, Von Lúvio. É. Eu não sei também como é que são essas contas aí, junto ao Ministério Público de Contas. Mas eu acho, Carol, que vai ter vaga aí para educação, para saúde, enfim, para várias pastas. Eu só não acho que vai sair aí vaga para jornalista. Porque pensa numa coisa que é difícil. Entendeu? É difícil, é concurso para jornalista. Agora, Carol, eu, mudando um pouco de assunto, mas dentro aqui da nossa conversa, dentro da nossa entrevista, o presidente da OAB Mossoró, Emerson, fala aqui do encontro que teve hoje lá na Procuradoria, com o Procurador, na Câmara, com o vereador Lawrence. E hoje, eu estou vendo aqui no Instagram do Sindicerpo, sindicatos se reuniram com o consultor-geral na luta pelos direitos dos servidores de Mossoró. Uma publicação do Instagram do Sindicerpo, que registra aqui a presença do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, do Sindicat, que é o Sindicato dos Servidores da Saúde de Mossoró, Sindiguardas e Sindatran. Então, estes servidores, junto aí com o consultor-geral do município, o Rodrigo Forte, aí articulando mudanças no PL 17 barra 23, aquele polêmico da semana passada. Então, a publicação diz que, ao final da reunião, o consultor-geral ficou de levar esses apontamentos apresentados para o prefeito Alisson Bezerra. Que bom, então, que o diálogo agora, sim, está saindo. É assim que tem que ser. É assim que tem que acontecer. Olha, temos participação da Carolina Morim aqui. Ela disse que a UAB Mossoró está sempre diligente no que diz respeito aos direitos dos advogados de Mossoró e região. Aplaudem aqui a iniciativa. E a gente já tem participação. Antes da gente voltar ali para as emendas, propostas, a gente tem um outro assunto aqui levantado pelo Rudinei Pinto. Ele disse que esteve ontem no show de Zelezim, no Memorial da Resistência. Diz que a atração atendeu a expectativa dele, mas que foi perceptível falta de estrutura, cadeiras insuficientes e ainda atrasou devido a 15 minutos de autopromoção do prefeito, segundo o Rudinei. O que acabou irritando algumas pessoas que aguardavam há horas para assistir o humorista. Ele disse, inclusive na ocasião o prefeito anunciou o envio de PL à Câmara Relacionada à Cultura. Viu, Vonúvio? Ainda passa aqui a informação para a gente. O Rudinei complementa dizendo o seguinte, essa atitude do chefe do executivo transformando agendas de festa em atos políticos não fere o princípio da impessoalidade? Qual a opinião do representante da UAB e dos apresentadores do programa? Vamos perguntar ao especialista, presidente da UAB. Qual a opinião do senhor? Perdão, eu não escutei bem a pergunta. Ele pergunta se essa atitude do chefe do executivo de utilizar ali os palcos, os trios do Mossoró Cidade Junina transformando agendas de festas em atos políticos não fere o princípio da impessoalidade? Não, eu acredito que não. Então, a festa não é a festa do gestor, não é a festa do prefeito Alisson, a festa é do município de Mossoró, já está aqui no calendário cultural. A promoção que se faz, ele é o prefeito de fato e de direito, tem que abrir o evento, tem que encerrar o evento, senão pode tirar o direito dele de andar no próprio evento e conversar com a população, que ele foi eleito pela população. Eu não entendo isso como um ato que vai gerar uma certa improbabilidade de forma alguma. Olha, a gente tem aqui outras participações, trago já já, mas vamos voltar ali para as emendas, foram sugeridas nessa reunião pela OAB, seis emendas, quatro modificativas, uma aditiva e uma supressiva. Essa supressiva, retira que trecho ali do projeto. Essa supressiva diz respeito a um artigo que fala que para ingressar como procurador você precisa de prática forense, se não me falha a memória, três anos de prática forense. Só que no anexo, consta lá que precisa de três anos de advocacia. Então, a supressão da lei, do artigo da lei, não foi de fato no artigo, mas sim no anexo. E a gente fez a sugestão de quê? De que seja retirado no anexo a parte que diz que precisa de três anos do exercício da advocacia. Porque vários concursos hoje surgem que você pode comprovar a prática jurídica através de pós-graduação, através de estágio, seja no Tribunal de Justiça, Ministério Público. O bacharel em Direito, ele pode aparecer a opinativa, isso não tem nenhum problema. Então, seria para usar também dessa prática jurídica nesses três anos e não exclusivamente ter a três anos da advocacia. De fato, precisa ser advogado. Precisa o procurador, precisa ter a inscrição na ordem, que só tem a inscrição na ordem quando você é aprovado no exame de ordem que tem anualmente. A gente tem aqui participação do Antônio do Centro. Ele gostaria de perguntar ao entrevistado se há uma distinção de cargo horário entre os procuradores atuais e o que serão contratados. Mais remuneração equivalente. Ele pergunta aqui, mas a remuneração equivalente não está havendo no projeto da lei? Quebra a isonomia e talvez enriquecimento sem causa do município? Não. De fato, existe uma divergência dos procuradores atuais na carga horária para os procuradores que ingressarão no concurso vindouro. Os procuradores atuais têm uma jornada de 30 horas semanais, 6 horas diárias. E os procuradores, na forma que está o projeto de lei hoje, terão uma jornada diária de 8 e 40 horas semanais no mesmo ambiente de trabalho. Então, isso gera uma divergência de jornadas. Isso é prejudicial, sim. Por isso que a gente sugeriu que tivesse a jornada de 6 horas e 30 semanais. Com relação à remuneração, os procuradores que atualmente estão lá hoje, logicamente ele tem um histórico aí, se não me falha a memória, de mais de 10 anos. Então, tem as, não a atualização, mas as gratificações anuênios que tem e demais bonificações no decorrer de sua trajetória como procurador. É lógico que quem entrar hoje e se permanecer esse salário de 8 mil 400, não vai ser o mesmo salário do procurador que já está efetivo lá há mais de 10 anos. Isso aí não tem condições. Por isso que a gente pleiteia que haja uma melhor remuneração com base no que está proposto na tabela da OAB. Presidente, quando a gente viu na semana passada a presença da OAB ali na extraordinária e a busca pelo diálogo, a gente percebeu algo, opa, peraí, a OAB está lá, então tem algo que precisa de fato ser conversado. Através destas mudanças propostas pela OAB, é possível que se estabeleçam a segurança para esses futuros procuradores que vão ser ali efetivados pelo município através de concurso, dar essa segurança para esses profissionais? Exato. A OAB tão logo tomou conhecimento, nós fomos muito diligentes para justamente tentar entender o projeto, porque não adianta fazer um projeto que seja prejudicial à classe. E aí quando fomos lá, conversamos com bancada governista, apositora, com o presidente da Câmara, foi justamente nesse sentido, para a gente sentar, entender, estudar o texto de lei e fazer sugestões que fossem mais viáveis e que fossem em benefício da classe. Logicamente que se não tivesse nenhum artigo a ser modificado, a OAB não ia fazer modificação aleatória, isso é fato. Mas como houve essa necessidade, e até mesmo para preservar e resguardar tantos procuradores atuais como os procuradores futuros, a gente de pronto atuou. Tanto que hoje, logo após sair da reunião com o procurador-geral Raul Santos, Carol e Ivan Núvio, fomos fazer o protocolo das emendas sugestivas junto ao presidente da Câmara, Laurence Amorim. E despachamos com ele, ele entendeu a demanda, Laurence é advogado, recebeu a carteira recentemente, se não me falha a memória do ano passado, ou foi ano retrasado. E aí ele, como também um defensor da própria classe, porque o advogado, não porque ele não exerça ou não tem interesse em fazer o concurso público, ele não vai defender a classe, não vai pleitear por melhor remuneração de advogado público. Então ele entendeu a matéria, aceitou os nossos argumentos, mas vai levar também para a bancada, tanto governista como para opositor. E aí eu me prontifiquei, amanhã irei saindo, batendo de porta em porta em cada vereador para apresentar os projetos e tentar ver se consegue fazer um número expressivo para que essas sugestões, essas emendas sugestivas, modificativas, aditivas e supressivas, seja acartado e tenha uma votação expressiva na Câmara. Até porque a gente não sabe quando é que vai ser a próxima sessão. Eu falei com o Laurence, ele disse que agora não tem mais prazo. Pode ser a qualquer momento, vai depender do regimento, da própria casa. Mas também se prontificou hoje, de imediato, a entrar em contato com o líder da bancada, Genilson Alves, para passar também essas sugestões que nós protocolizamos hoje junto à Câmara Municipal. Esse trabalho da OAB também pode se estender aos demais projetos e demais pontos? E independente desses projetos, desse pacote em específico, outras questões através da Comissão de Saúde, por exemplo, em relação ao piso da enfermagem, que já começa aí um grande debate, diálogo da categoria junto à Câmara e à Prefeitura, por exemplo, sobre a aplicação do piso aqui em Mossoró. A OAB tem interesse e tem como também trabalhar nesse sentido? Isso. O que a OAB pode fazer nessa situação específica, tendo em vista que todos os sindicatos já têm assessorias jurídicas, já têm advogados contratados para lhe assessorar. E o que a OAB pode fazer é intermediar um diálogo para que seja feita, digamos assim, uma conciliação para chegar a um denominador comum. Atuar de frente e efetivamente para as outras classes, isso a OAB a gente não tem esse dever. A gente tem o dever e a obrigatoriedade de preservar e resguardar os direitos da nossa classe. E foi assim que nós atuamos. As demais a gente pode só intermediar um diálogo, que o diálogo é uma construção de pontes e é viável para todo mundo, seja para o executivo, seja para os servidores e até mesmo incentivar os próprios vereadores a tentar dialogar mais com a população, com a sociedade, que os elegeram e deram o voto para eles estarem lá na representatividade do povo de Mossoró. A gente tem aqui, para finalizar, a participação do Bento Carlos. Nós gostaríamos de saber a opinião do presidente sobre a convocação para ser aprovada na sexta-feira, em um feriado colocado pelo executivo. Foi caso pensado ou foi má fé, se o Bento Carlos pergunta aqui? Nem vou dizer que foi caso pensado, nem vou dizer que foi má fé, porque não fui eu que fiz a proposta, não fui eu que levei para lá, para a Câmara, em caráter de urgência. Mas é uma forma que o próprio prefeito tem de levar as demandas que são urgentes para aprovação na Câmara, para análise da Câmara, isso é forma regimental. O próprio presidente da Câmara, de forma regimental, recebe as PLs em caráter de urgência, mas ele também, mais do que ninguém, tem também interesse de botar para a votação, porque ele tem que obedecer ao regimento interno da Câmara. Então, não vou dizer que foi má fé, acredito que não foi má fé, e nem falta de bom senso, está no dever dele, está no direito dele, de levar os projetos para a Câmara para ser aprovado ou não, e aí se foi entre um feriado ou não, aí não cabe a mim dizer qual foi a atitude do gestor municipal. Emerson Pinheiro, presidente da UAB Mossoró, muito obrigada pela presença. Eu, mais uma vez, agradeço, Carol, Ronuvo, aqui sempre à disposição de vocês, e dizer, deixar um recado para a classe advocatista, que a UAB sempre estará vigilante, no que dizer respeito à classe, seja honorário, seja profissão, seja jornada de trabalho, e não seria diferente com relação a esse projeto de lei 2023 do Executivo, que trata sobre a criação de cargos e jornada de remuneração dos procuradores que virão ingressar no concurso público. Seja sempre bem-vindo. A você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra. Uma boa noite e até lá.